Pepito e Riches, bota a Enderpearl aqui vocês dois Ah, coloque a Enderpearl, Pepito Por favor Pepito, você tem a Enderpearl? Não? Riches, arruma um pra ele Você pode fazer isso, Pepito Mas, olha como é que ele é esperto? Acontece, acontece Quem foi que ativou sem precisar? É, quem foi que todo servidor quando eu loguei, hein? Safado Vai, Pepito Ok, ok, relaxa, Pepito, relaxa Você pode fazer isso, você pode fazer isso Nós acreditamos em você, nós acreditamos em você Tadinho, mano, tá nervoso Caralho, Pepito Soi um manco Olha pra baixo, olha pra baixo Ai, que fofo, Riches ensinando ele a usar a Enderpearl Você tem que sair rápido Ah, então, Pepito O problema é que Quando você ativar a Enderpearl Você tem que sair de fora Se você ficar lá A Enderpearl vai te atingir Então você tem que ativar a Enderpearl E então sair de fora Você está ativando a Enderpearl, bem Mas você tem que sair de fora depois Ai, meu Deus Olha o Riches tendo um momento de irmão mais velho Porra, para de bater Não é assim que ensina, não, cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Tradutor, Forever Ok Um pouquinho complicado Porque a gente está com muitas traduções Aeêêêêêê, bem feito Eu acho que ele vai acabar morrendo ali, Riches Tá perigoso isso aí Pepito, relax, relax Nós somos ricos Nós temos um monte de Enderpearls Não precisa se preocupar Está bem Caraca, eu já não tenho nenhuma Enderpearl aqui, mano Ainda bem que o Riches tendo Tomara que ele tenha mais Não, Pepito, você pode fazer isso Oh, pera, 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 pera Pera, pera, pera Não, não Não, não Você precisa olhar muito baixo Ok, ok, ok Ok, ok Você pode fazer Agora vai, chat Pai nosso que está no céu Go Pepito, go Pepito Go Pepito Nice Well done, Pepito Mesmo o Richard trolando Eu vi o tapa que tu deu Tá, moleque atentado do caramba Well done, Pepito Nice Okay Come here, come here Let's have a family hug Family nada Ele é teu irmão ou doido? Come Pepito Meu irmão, não teu filho Okay, okay, okay Meu sobrinho então Family hug Family hug Vem Richard, para de ser otário Tá vendo? É por essas e outras Tu vai ficar com um quarto menor Não Meus dois filhos Que gostam de usar capacete feio Poucos Parece um mosquito Caralho, mano Parece um mosquito Parece muito mosquito Oh, Richas Cuidado Cuidado Então, Pepito Você tem uma boa armazenagem Você tem uma boa armazenagem? Você tem uma boa armazenagem? Okay Deixe-me mostrar o bom lado da família O rico Nossa, é de ser otário Too bad Esgraçado Too bad Me deu botas e casco Ok, Pepito Venga Vem com a gente, Pepito Vamos te mostrar a nossa casa Vem com a gente, Pepito Vem com a gente